Fala gamers, beleza? Mais um vídeo, hoje estou mais uma vez no Nintendo Wii E aí mostrarei pra vocês como jogar jogos de GameCube utilizando o Wii Remote com o Nunchuck e o Nintendonte Também mostrarei um pouco mais pra frente no vídeo como usar o controle de PS3 ou qualquer controle padrão de computador USB Esse método do outro controle, no caso de outra plataforma, vai ser usando apenas USB, não vai ser sem fio Mas então vamos lá, se você ainda não assistiu o vídeo de como configurar o Nintendonte e baixar jogos E passar aí pro pendrive, pro SD Card, basta apenas assistir o outro vídeo, estarei deixando aqui embaixo Então vamos para o Nintendonte Beleza, então o Nintendonte já está aberto Tudo que eu for fazer, vou fazer utilizando aqui o Wii Remote nesse primeiro momento Porque o Nunchuck não vai funcionar aqui agora, vai funcionar apenas dentro do jogo Então vamos lá, meus jogos estão no USB Então tenho aqui Resident Evil e o Zelda Wind Waker Também você pode colocar disco de GameCube no Drive de DVD Apenas dizendo mais uma vez Assista o meu método de rodar jogos paralelos pelo NeoGama também Depois descobri que dá pra fazer isso por outros aplicativos também Mas de qualquer forma, se seu Wii for compatível com esse método Você pode gravar jogos de GameCube por DVD E usar aqui o próprio Drive de DVD do Wii Pra rodar jogos de GameCube aí pelo NeoGama, né Isso eu achei bem legal também Mas então vamos lá, vou abrir aqui o Resident Evil O Memory Card já está emulado, né Assim como fiz no outro vídeo também E aí, rapidinho o jogo já vai começar No outro vídeo mostrei tudo com o controle de GameCube Esse daqui agora eu vou mostrar sem controle de GameCube Pra vocês verem que vai funcionar aí com qualquer outro tipo de controle Então veja só, estou aqui no menu Estou mexendo com o Nunchuck Com o controle de Wii, já está funcionando, né Vou aqui em novo jogo Agora em relação aos controles, isso daí é adaptação, né Não vai ser a mesma coisa que é jogar em um controle de GameCube Vou acelerar o vídeo aqui, apenas pular as cutscenes Sem começar o jogo mesmo, volto para a velocidade normal Então aqui agora vocês podem ver Já estou jogando aqui Exatamente pelos controles de Wii, né Beleza, então aí o jogo já está funcionando com o próprio Próprios controles de Wii, questão dos botões e adaptação mesmo Se você quiser voltar, está aí um pequeno problema Se você quiser voltar para o menu, basta apertar Home, né Que o jogo já sai Se você apertar Home por engano no meio do jogo Simplesmente reseta o Wii mesmo e você pode perder tudo Esse é um pequeno problema Então aqui agora eu vou mostrar, né Utilizando aí o controle de PS3 Então você vai precisar aí de um cabo mini USB, né Esse aqui foi o primeiro que eu achei É um cabo de Wii U, mas não tem problema É um cabo mini USB Vai funcionar aqui com o controle de PS3 E apenas conecte, né, esse cabo na outra entrada USB do Wii Então, com o Wii deitado O seu pendrive deve estar conectado na entrada de baixo Conecte o cabo na outra entrada Beleza, eu conectei o cabo aqui Então, bom que esse cabo é bem grande, né Está aqui meu controle de PS3 Controle original aí Você pode usar qualquer um Pode ser paralelo também, não tem problema Então veja só O cabo está funcionando, né O controle já piscou aqui Você vai precisar do controle de Wii, claro Para entrar aí no Nintendonte Então uma coisa importante Seu controle deve ser conectado no USB Antes de abrir o Nintendonte Aí no caso de um controle USB com fio Ele já deve funcionar nesse momento Então estou aqui com o controle de PS3 Para eu ligá-lo, né Para eu ativá-lo Devo apertar aqui o botão Playstation Então repare que a luz aqui está piscando Assim que eu apertar Olha só, agora O número 1 já está aceso, né Como se o controle já estivesse sendo usado Já estivesse configurado Então veja só Agora já consigo mexer aqui Pelo próprio controle Tem apenas que acostumar com os botões Então a bolinha é o botão A Pelo visto o X é o botão B E aí já consigo entrar em qualquer jogo mesmo, né Isso é muito bom Você pode jogar naquele Nintendo Wii Que não tem as entradas para controle de Gamecube Utilizando aí um controlinho genérico, né No caso estou mostrando como exemplo O controle de PS3 Um DualShock 3 Mas se você tiver um controlinho genérico De computador mesmo Você pode fazer seu Wii rodar Qualquer jogo de Gamecube Beleza E assim é como jogar, né Zelda Wind Waker Utilizando aí um controle de PS3 Então aqui já posso começar Então é isso mesmo O X equivale ao B E agora já vamos começar o jogo Vocês viram tudo o que eu fiz foi por esse controle E está aí o joguinho funcionando perfeitamente também Achei isso bem legal E achei interessante mostrar para vocês Exatamente como faz Essa animação inicial aqui Essa cutscene não dá para pular Então já vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Maneiras aí de como jogar Gamecube Diretamente no Nintendo Wii Sem ter, né Um controle de Gamecube Sem ter memory card Eu achei isso o máximo Para falar a verdade Então é isso Mais um vídeo Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Comentem aí E nos vemos no próximo vídeo Valeu